Oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a Elisora no ar. No ar, debate na Rio. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Olá, eu sou André Afonso Monteiro, hoje aqui comigo Marcos de Mário Moisés, para o programa debate na Rio, onde nós vamos trabalhar o tema perdão. E você amigo ouvinte, pode ligar, participar, ligue para nós, telefone 3386 1400, você pode participar também através do nosso WhatsApp 984867633, e também através do nosso site, você é internauta, ouça e assista ao nosso programa em tempo real, no Brasil e no mundo, através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. E hoje, como nós já adiantamos, vamos trabalhar o tema perdão, e para ilustrar o nosso debate, também aqui com os nossos companheiros debatedores, nós vamos fazer, usar como base, o texto do site do Redação do Momento Espírita, que foi publicado em 3 de junho de 2011, Convite ao Perdão. Francisco Cândido Xavier foi um homem que viveu semeando a palavra do Cristo. Através das suas atitudes, pregou a paz e ensinou a caridade. Sua vida foi um exemplo de conduta cristã. Médium viveu por 92 anos, foi desprezado por muitos, e durante sua vida, sofreu ofensas e insultos, tendo passado imune a tudo. Em uma de suas muitas frases que ficaram registradas, ele disse, Graças a Deus, não me lembro de ter revidado a menor ofensa que sofri, certamente objetivando todas elas o meu aprendizado, e não me recordo de que tenha conscientemente magoado a quem quer que fosse. Essa frase nos faz refletir sobre a forma como agimos diante das ofensas que sofremos. No cotidiano nos deparamos com situações que põem à prova a nossa conduta. São os olhares de desprezo ou de inveja. As palavras que ferem, humilham, magoam. As indelicadezas e os gestos que perturbam e ofendem. São também as atitudes contínuas de omissão, de abandono dos deveres, ou de opressão que acontecem entre irmãos, casais, pais e filhos que vão se somando e se transformando em imensas mágoas. É comum vermos famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, do rancor e da indelicadeza. Enfim, vemos com frequência relações se esvaindo pela ausência de perdão. Seja qual for a gravidade do ato infeliz que nos atinja, enxerguemos o outro que nos fere e magoa, como alguém que pode estar enfermo e precisando de ajuda. E como escolhemos agir diante de quem nos ofende? Quando procedemos da mesma forma que o outro entrando na sua sintonia, revidando seja com palavras ou com atitudes, estaremos deixando que o outro dite a nossa conduta, estaremos nos equiparando àquele que cometeu o gesto desequilibrado. O texto continua, nós faremos a leitura no decorrer do programa. E eu vou passar a palavra para o nosso querido Marcos de Mário, a nossa pergunta aqui de provocação. Marcos, por que devemos perdoar? Seja bem-vindo inicialmente. Muito obrigado, André. Um abraço aqui a todos nós, todos os debatedores que estamos aqui, e a você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. É uma boa pergunta, André. Por que eu devo perdoar? À luz da doutrina espírita, nós entendemos que mágoas e ressentimentos vão muito além da simples questão emocional, mas atingem a nossa realidade espiritual. Todos nós somos filhos de Deus, portanto, nós somos irmãos. Mas compreendemos que estamos em estágios evolutivos diferenciados, porque cada um faz a sua caminhada rumo à perfeição e à felicidade. Então, na verdade, na maioria das vezes, como espíritos imperfeitos que nós somos, nós apenas estamos equivocados perante a realidade da lei divina, que é a lei do amor e a lei do progresso. Quando eu carrego uma mágoa, um ressentimento, e não quero compreender e perdoar o outro, na verdade, eu estou trazendo para mim mesmo um peso emocional e espiritual muito grande. Porque o outro pode perfeitamente estar seguindo lá o seu caminho e não está sendo atingido, por isso que eu estou carregando. Mas eu, pelo contrário, vou ficar infeliz, eu vou sofrer o famoso peso da consciência, consciência, não vou nem conseguir dormir direito, porque eu fico remoendo isso o tempo todo comigo. E com aquela situação, né? Diz, eu tenho que sair hoje. Diz, ai, mas já pensou se eu cruzo com ele ou com ela, né? Lá na rua. Então, é você que está sofrendo. Não é o outro, o outro não está sofrendo. É claro que ele também vai acabar recebendo as minhas energias aí via pensamento, mas de uma forma muito mais suave. Então, um dos grandes benefícios de você perdoar é que você mesmo se alivia. Você mesmo passa a não carregar nenhum tipo de peso, porque remorso e mágoa só nos desequilibram. Agora, há perdão e perdão. Nós costumamos, na verdade, é transferir. Porque você diz assim, não, tudo bem, tudo bem, tá certo, a situação aconteceu, foi lá em família e tal. Tá, tudo bem, vai, eu vou compreender e eu vou perdoar, mas que não me convidem mais para a festa de aniversário da família. Então, na verdade, você não perdoou. Tanto você não perdoou que você não quer ver aquela pessoa ou aquelas pessoas na sua frente. Ou como nós estávamos comentando aqui antes de iniciar o programa, quando você coloca assim, tudo bem, perdoar, eu perdoou. Mas deixe estar que Deus está vendo. Deus sabe. E tem essa reencarnação aí, essa lei de causa e efeito. Lá na frente ele vai responder. E trago nas mãos de Deus. É, ele vai responder. Então, você não perdoou. Quando você não consegue perdoar e vier a morte, ou seja, o nosso retorno ao mundo espiritual, a situação piora muito mais. Porque você, na verdade, vai acabar desencarnando com um projeto de vingança. Que, quem está acostumado aqui nas reuniões mediúnicas, as reuniões de desobsessão, sabe muito bem que espírito ou obsessor, ele não se vinga. Ele apenas faz justiça. Mas é um eufemismo. E, na verdade, claro que ele tem um projeto de vingança. Por isso que Jesus nos disse, né? Reconcilia-te com teu irmão enquanto você está no caminho com ele. É no aqui e agora. E deixe o tempo fluir, porque o tempo põe os pingos nos is. Você tem que tocar sua vida para frente. Você tem que superar. E, como dizia o Leopoldo Machado, seguir para a frente e para o alto. Quando você desencarnar, o fato, e é bom nós citarmos isso, o fato, o acontecido, ele não apaga só porque você perdoou. É um fato da sua existência, aconteceu, só que você conseguiu deixar que ele fluísse de uma tal maneira que, ao recordar o fato, você o recorda como lição aprendida. Nada mais do que isso. Ele não tem peso em cima de você. E não como se estivesse passando novamente por ele. Exatamente. Porque o grande problema da magra e do remorso é que parece que aquilo todo dia está lá com você. E daqui a pouco passaram 10 anos, 20 anos, 50 anos, você está na porta da desencarnação e está com a mente ligada naquilo. Então, olha, se o outro, que supostamente ele ofendeu, já desencarnou, talvez esteja esperando você lá para continuar essa bravata. Ou vai ser o contrário, porque se ele continua reencarnado, você vai virar o obsessor dele, porque você não consegue esquecer isso. Então, os benefícios de perdoar são imensos. E nada melhor, como diz aí o ditado popular, de você poder ir dormir, deitar sua cabeça no travesseiro em paz, de consciência tranquila. Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Ligue e participe, querido ouvinte e internauta, 3386-1400. E também você pode participar através do nosso WhatsApp, 98486-7633. E também através do nosso Facebook, onde nós estamos transmitindo, você está vendo aqui o Marcos ao vivo, Moisés ao vivo, a mim também, agora com as câmeras em alta definição, justamente para facilitar e melhorar cada vez mais a comunicação da rádio com o ouvinte e internauta. Moisés, seja bem-vindo. Muito obrigado. A sua primeira participação. Moisés, por que devemos perdoar? Quais os benefícios? Você consegue perdoar? Poxa, é isso o exercício, né? É, atendendo as diretrizes do Mestre da Vida, que é o Nosso Senhor Jesus Cristo, para simplesmente atender a própria essência. Porque a nossa essência espiritual, que já trazem no seu bojo as leis de Deus, em concordância com as atitudes e escolhas dessas diretrizes, nós nos libertamos do mal. Então, quando Jesus estabelece seu plano didático, como psicoterapeuta por excelência, como diz a Joana de Ângeles, traçando-nos os recursos, as diretrizes, para a realização da nossa saúde plena, da aquisição de paz interior, de valores morais e dos tesouros dos céus que ele mencionou, como sendo as virtudes a serem alcançadas, por tudo isso, nós temos, primeiramente, para nós mesmos, as consequências naturais dessa escolha, a nos beneficiar em primeiro. Então, quando Pedro percebeu isso, acompanhando o Mestre, e perguntou para ele, era costume, na época, as leis judaicas, de apresentação pessoal, de exposição. Então, os judeus só diziam que é possível perdoar completamente se perdoasse sete vezes. Então, Pedro questionou, Mestre, então, eu devo perdoar sete vezes? Quantas vezes eu tenho que perdoar? E aí Jesus vem com aquela conta extraordinária matemática, né? Não sete vezes, mas setenta vezes sete. Se você fizer a conta, são quatrocentos e noventa. Mas, claro que aí há uma alegoria, por trás disso, há uma mensagem por trás. Porque ninguém fica contando o número de vezes que você vai perdoar, e se você chegar a quatrocentos e noventa, você realmente realizou isso plenamente. Mas, na verdade, Jesus queria ensinar que é o perdão incondicional. Quantas vezes... Quantas vezes for necessário. Até que haja a libertação completa desse vínculo que o Marcos de Mário colocou aqui muito bem. é um vínculo mental, é uma simbiose que se estabelece, e que a gente alimenta esse passado, essa ofensa, essa atitude infeliz, essa condição equivocada de quem quer que seja, que nos alcançou, e aí, claro, vai nos entristecer, conforme Chico Xavier disse. Vai me entristecer. Mas eu deveria ficar mais triste se isso partisse de mim. Por quê? O mal que me fazem não me torna obrigatoriamente mal. Mas o mal que eu faço, esse me coloca diante das leis de Deus de forma equivocada. Então, quando nós somos cúmplices do mal, quando julgamos nesse falso direito de realizar o mesmo mal que causaram para nós, nós nos afastamos de Deus. E aí está o problema. Quando nos afastamos de Deus, afastamos das suas leis, afastamos-nos da própria natureza essencial, que é a imagem e semelhança de Deus em espírito, que todos somos, e perdemos toda essa estrutura que nós temos em prol de nós mesmos. As leis de Deus estão a favor de nós mesmos. Então, quando a gente compreende isso, a gente realiza esse esforço. E aí você me perguntou, se eu perdoo? É o dever do cristão, né? E a Joana de Andres também ensina isso, que ao treinarmos o auto-perdão, também torna-se possível perdoar o outro. Então, o que é o auto-perdão? É você se enxergar. Qual é o próprio limite que nós temos? Quais são as nossas condições? E que patamar nós nos encontramos realmente? Eu realizo um equívoco. Se esse equívoco é consciente, ele é gravíssimo. Se ele faz parte do processo de aprendizagem, eu vou sofrer as consequências. Mas já sei a experiência. E sei o que vem após isso. Então, eu vou me perdoar. Eu vou me aceitar como sou. Eu vou ser feliz dentro dos limites que eu alcancei pelos meus próprios esforços. E isso é o auto-perdão. É da mesma forma como eu não acredito que alguém possa melhorar. Se eu não acredito que alguém possa se transformar, é porque eu também não acredito em mim. Se eu não acredito na possibilidade de perdoar alguém, é porque eu ainda não consegui sequer perdoar a mim mesmo. Então, o exercício começa de nós mesmos. O auto-perdão, a Joana de Anjos diz, sendo realizado, treinado, mais facilmente também você vai aprender a realizar essa mesma atitude perante aqueles que assim procederam de forma equivocada junto a você. Então, estamos todos no caminho de aprendizagem e é um processo didático libertador do mal. Se nós não queremos que o mal chegue até nós ou não queremos mantê-lo vivo dentro de nós, a profilaxia é o perdão. Há uma sequência que depois, oportunamente, eu gostaria de continuar. Sim. É interessante que vocês fizeram colocações, tanto Marcos como Moisés, falando das ligações quando a gente fica nutrindo esse sentimento de mágoa, de rancor, esse desejo de vingança. E eu acabei me recordando de uma passagem do livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz narra um episódio em que era um casal que eram cúmplices em uma das suas existências e, em determinado momento, a companheira trai a confiança do homem que se relacionava. E, a partir daí, ele nutre uma raiva, um desejo de vingança por ela. Se passam dez séculos, mil anos, e ele preso ainda naquela existência porque ele não conseguia perdoá-la do fato que ela tinha cometido. Ela já tinha se arrependido, ela já tinha buscado uma nova existência, mas ele ainda continua preso ali àquele desejo de vingança e não caminhava para progredir. Boa tarde, Nádia do Couto Vale. Oi, André. Seja bem-vinda. Tudo bem. Nós já vamos chegando, você já vai chegando e recebendo essa batata quente. Por que devemos perdoar? Quais os benefícios? Olha só, A pergunta 913 de O Livro dos Espíritos diz respeito ao egoísmo. Como nós não somos seres tão evoluídos, nós poderíamos desenvolver uma espécie de ideia fixa para perdoarmos. Por egoísmo, para nós nos sentirmos bem. Marcos até já tangenciou isso e o Moisés também, e você acabou de exemplificar isso, né? Por que isto? Em primeiro lugar, porque está na lei de Deus. Sim, verdade. Mas em primeiro lugar também, agora do nosso humano ponto de vista, porque quando nós não perdoamos, nós entulhamos, para usar uma palavra bem pouco elegante, mas nós entulhamos o nosso cérebro físico, porque está recebendo o influxo do cérebro perispiritual e da mente que somos nós que não conseguimos perdoar, porque é o espírito que não perdoa, passa isso para as estruturas moleculares do cérebro perispiritual, que vai, então, fazer uma, digamos, ressonância lá no cérebro, aqui no cérebro físico. Então, nós temos dor de cabeça, temos uma série de descontroles orgânicos por conta disso, porque nós sabemos que quando nós damos um comando para o cérebro, o cérebro irradia para todo o cosmo orgânico. Então, nós experimentamos descontroles emocionais, psíquicos, nós temos determinados sintomas, porque somatizamos uma série de dificuldades, isso tudo porque nós não perdoamos, e nós, de um modo geral, não temos noção, pelo menos no momento em que isso ocorre, que isso está vinculado à nossa dificuldade de perdoar, que é tão grande que Jesus, em várias oportunidades do seu ministério, nos recomendou isso. E como se não tivessem sido suficientes, às vezes, inúmeras e inúmeras, em que durante o seu exponencial ministério, ele nos alertou e nos aconselhou, ao despedir-se da terra, na cruz infame, ele disse ainda que nós devemos perdoar. Então, para nós vermos a importância disso para a nossa felicidade e para a nossa construção como espíritos felizes, porque nós queremos ser felizes, mas às vezes nós desejamos a infelicidade do outro, achando que isso é possível, porque isso combate, está contrário a toda e qualquer abordagem à lei de Deus. Há ainda uma outra questão, não sei se nós estamos sobre o tempo, há uma outra questãozinha, você prefere que eu fale depois? Pode continuar. Há uma outra questão ainda que é quando nós trabalhamos de uma forma pouco conveniente, digamos assim, a questão da memória e do perdão. Mas antes eu vou só dizer que com a questão da nossa dificuldade de perdoar, nós precisamos, então, quando perdoamos, temos as vantagens para nós, desse ponto de vista físico, temos uma vantagem em mento espiritual, porque nós ficamos libertos, o Marcos já lembrou isso, e a Joana também citada pelo Moisés, e também quando nós liberamos o nosso cérebro dos miasmas, que nós construímos e alimentamos, portanto, eles vão ficando mais expressivamente, digamos assim, robustos. E há uma vantagem também para aquele que é o ofensor, porque o ofensor, ele vai receber também ou o influxo do nosso desejo para o bem, para ele, que é a lei de Deus, ou então, ele não vai mais receber as vibrações, os nossos dardos, os dardos magnéticos que nós lançamos para eles. Às vezes até, nós construímos diálogos do mal, digamos assim, quando eu o encontrar, eu vou dizer isto, aquilo, então, isso tudo é uma construção mental que vai nos acompanhar, o nosso querido André Luiz nos diz, a esse respeito, que nós construímos formas de pensamento, que são lidas, não só pelos mentores, mas também por aqueles que ainda não são nossos amigos. Eu vou deixar a questão do tempo e da memória e do perdão para depois. Só lembrando, puxando o que a Nádia está colocando, a Juna de Ângeles tem uma colocação que ela diz que muitas vezes nós nos parecemos um caminhão de lixo emocional. Exatamente. Vai guardando isso. Porque você vai guardando, você vai guardando, mas isso está lhe afetando totalmente. Exatamente. E você não consegue se libertar. E nós, nessa realidade espiritual que somos, nós precisamos justamente nos libertar, dar o voo da alma. Exatamente. Pairar acima disso, até chegar àquele ponto que é o ideal e que nós vamos chegar em que você não vai mais se sentir ofendido, magoado por coisa nenhuma. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos, temos as nossas dificuldades nesse campo. Como? Mas o importante é se trabalhar constantemente para não ficar carregando isso. Deixar isso diluir. Porque a Nádia lembrou muito bem as consequências são péssimas para nós. É porque nós sofremos de ofendite crônica. qualquer coisa nos ofende. Agora, é interessante como os nossos mentores comparam os miasmas decorrentes dos nossos defeitos morais ao lixo. O André Luiz também tem uma frase que no início, não sei se é exatamente com essas palavras, mas o final é, ele diz assim, que em função de todas essas nossas dificuldades morais que nós guardamos e ficamos alimentando, é como, agora é exatamente a palavra do mentor, é como ornar-se você de uma lata de lixo. Ornar-se de uma lata de lixo é uma figura muito impactante para nós, porque ele usa a palavra ornar-se porque os mentores são grandes psicólogos. Então, nós às vezes achamos, exteriorizamos, verbalizamos os nossos defeitos como se fossem conquistas, como se fossem coisas muito boas da nossa figura, não é isso? Então, é por isso, ornar-se como uma lata de lixo. Só que não perdoa a gente ao tempo, né, Nádia? Exato, olha lá, ele implacável, né? Ele implacável com a gente, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos instantes para dar continuidade ao programa Debate na Rio com o tema Perdão. Debate na Rio Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade maravilhosa Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br ou ligue para 0 operadora 21 33 86 14 04 ou 33 86 14 22 informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com o CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Vem aí o terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Exercite o amor fazendo a sua parte nessa história. Venha participar você também do Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Teremos muitas atrações musicais, artesanatos, livros, CDs, lanches, almoço, além de outras deliciosas comidas. Dia 24 de setembro, domingo, de 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro Educacional de Niterói, Centrinho, localizado na rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno, Niterói. As casas espíritas que desejam participar do Feirão solicitem sua ficha de inscrição pelo e-mail www.sejaeditora.gmail.com Esse é o Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. Mais informações pelos telefones 021-2601-3296, 2620-7566 ou através do Facebook Terceiro Feirão Beneficiente Pro Arremanso Fraterno. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da segunda fase será no dia 16 de setembro, sábado, às 14h30, horário de Brasília. Consulte os locais de prova em opnet.org.br. Alunos classificados, participem. Ministério da Educação, Governo Federal. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de setembro. Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec. Não fique na solidão. Veja por que evitar o isolamento é importante. Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Debate na Rio Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Ligue e participe 3386-1400 e também através do nosso WhatsApp você pode mandar a mensagem áudio nós não conseguimos ouvir e vídeos também não mas você pode mandar a sua mensagem digitada 984-86-7633 também através do Facebook da Rádio Rio de Janeiro e através do nosso site Você Amigo Internauta pode participar www.radiorriodejaneiro.am.br e com o tema Perdão Por que devemos perdoar? Quais as dificuldades? Como conseguiremos trabalhar esse sentimento em nós? E aqui pelo telefone a Edna do Valqueire Se Deus perdoa quem sou eu para não perdoar? O perdão eleva a alma Através do WhatsApp o Márcio Andrade de Belfor Roxo Tô na escuta Abraço a todos Márcio de Belfor Roxo A Mara de Nova York Boa tarde a todos Programa excelente Obrigada sempre Beijos para todos Fernando de Del Castilho Ele manda uma mensagem aqui mas não faz nenhuma menção ao programa A Carmen Ela está tentando se conectar mas só está conseguindo ouvir pelo rádio Não está conseguindo pelo nosso site e também pelo Facebook É aqui através do nosso Facebook Luciano Rocha Peço que faça um debate sobre os atuais defratores do espiritismo Pois há um espírita e ele faz um questionamento aqui para que a gente faça um programa sobre os adeptos do espiritismo Aqui também o Jaime Almeida muito construtivo esse tema A Maíra Monteiro também mandando um abraço para a Nádia dizendo que ela pode continuar a falar Obrigada Maíra Jaci Almeida também aqui participando Ana Paula Menezes Maristela de Maricá mandando um abraço para toda a equipe Fátima Nascimento também pelo nosso Facebook Isso estamos em construção mas devemos nos esforçar com todo o amor que temos ao Criador e ao Mestre Jesus a melhorarmos O Ricardo Antônio O perdão na minha opinião é muito difícil de ser praticado Eu tenho muita dificuldade em praticá-lo Nádia você ia continuar falando sobre o perdoar é esquecer completamente e como é difícil é difícil ou a gente não é difícil ou é impossível impossível não é porque quando nós formos avançando à medida que nós formos avançando nós vamos nos libertando dessas mazelas morais e espirituais que nós ainda ostentamos não obstante essa dificuldade nós devemos criar as condições para isso para isso e para tantas outras coisas é preciso que nós tenhamos um mínimo de humildade porque como nós dissemos ainda há pouco nós sofremos de ofendite crônica então qualquer coisa que nos façam ou digam qualquer palavra é entendida como sendo mal dita e então ela se torna mal dita na nossa compreensão porque como ele ou ela teve a ousadia de fazer isso comigo dizer isso comigo etc é bom então você deixar passar um tempo para depois você conversar com essa pessoa então é não é impossível pela lei de evolução mas é tem que ser paulatino porque nós também como nos julgamos seres grandiosos nós às vezes ficamos esperando oportunidades para exercermos um perdão imenso glorioso na sua plenitude que não seja exatamente o perdão de Jesus mas que seja o perdão de Sócrates por exemplo o perdão de Gandhi e de outros grandes luminários da moral no planeta mas nós temos que ver qual é a nossa medida então há um teórico um psicólogo que nós usamos muito em educação o Skinner ele diz que nós devemos claro ele aplica isso para a área de ensino mas nós podemos aplicar isso para a nossa área de exercício moral dividir a técnica que ele chama é a técnica dos pequenos passos é um passo a passo é então você só passa para o segundo quando você dominar o primeiro e com base na humildade você estabeleça olha só ouvinte ou internauta veja como pode ser interessante mas você mesmo vai ser o professor do seu processo de construção mento espiritual então você selecione uma coisa que irrite a você e perdoe no sentido assim de você liberar-se para não guardar aquilo por aquele dia então se o seu vizinho colocou música muito alta você pode fazer esse exercício se alguém olhou para você enviesado assim no ônibus são coisas digamos assim menores mas que você vai desenvolvendo é uma postura mento espiritual essa postura quanto mais nós usarmos e aplicarmos ela vai se sedimentando no nosso psiquismo profundo de forma que esse psiquismo profundo vai aflorando cada vez mais ao nosso plano consencial ao nível consencial que é o nível da nossa comunicação e então quando essas coisas ocorrerem nós já poderemos fazer como os nossos mentores como os grandes as grandes referências morais que nós temos na história da humanidade mas ainda se você me permite André rapidamente a questão do esquecimento já que falamos em postura mental mento espiritual quando nós dizemos que perdoar é esquecer completamente nós estamos laborando contra leis que nos regem a psicologia estuda isso porque nós temos nos estudos próprios da memória nós temos um tipo de memória de curto prazo temos uma de longo prazo temos uma memória de armazenamento e temos outros tipos de digamos assim de características do funcionamento da nossa memória e da estrutura e funcionamento da nossa memória então é impossível a rigor nós esquecermos completamente por outro lado é interessante que dependendo do perfil do ofensor nós guardemos aquilo como Jesus nos advertiu que devemos ser prudentes como as serpentes quando alguém ofende a você e você esquece completamente você vai continuar a se expor aquele mesmo tipo de situação é claro que você deve se preparar para se expor mas dependendo da origem da natureza do caso é preciso que você se resguarde também um pouco não é verdade? sim então é nesse desse ponto de vista que muito raramente é possível nós esquecermos completamente na atual encarnação porque à medida que nós avançamos a pessoa muda também até na mesma encarnação depois de algum tempo a pessoa muda a sua escala de valores porque a escala de valores nossa não é estática ela é dinâmica os valores mudam eles transitam de valores positivos para valores negativos para valores neutros e assim subsequentemente então quando nós dizemos isso nós não estamos sendo fiéis aos nossos processos próprios e inapeláveis mas é preciso nós irmos criando aquela postura mento espiritual para darmos conta disso aqui pelo nosso facebook Sônia Maria ela diz que ela procura fazer o que estiver ao meu alcance para evitar mais problemas para as próximas existências e uma delas é perdoar e pedir perdão até para os companheiros que estão do outro lado da vida quando está difícil eu peço a Jesus para me ajudar pode acreditar que isso funciona qualquer sentimento ruim se desfaz o Eduardo Araújo também que é o apresentador do debate na Rio de segunda-feira ele traz uma citação de Chico Xavier perdoa agora hoje e amanhã incondicionalmente recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares tanto quanto ainda desajustados trazemos também as nossas fraquezas e imperfeições e Marcos com essa citação de Chico até que ponto a mágoa o rancor esse fato de a gente guardar esses ressentimentos podem nos atrapalhar até na própria atividade mediúnica nós vamos atrapalhar e muito com toda certeza porque se já atrapalha a nossa vida cotidiana normal quanto mais na área mediúnica porque o médium aliás não só o médium principalmente ele mas o dirigente da reunião os dialogadores enfim o médium ele precisa estar sintonizado com os benfeitores espirituais precisa estar sintonizado com Jesus como que você vai fazer essa sintonia e permitir que aqueles que estão escalados para dar a comunicação através de você consigam fazer isso se você está indo para o centro espírita carregando mágoa ressentimento maus pensamentos é claro que você na verdade vai ser uma pedra de tropeço dentro da reunião mediúnica você vai dar trabalho aos benfeitores espirituais que haverão de isolá-lo porque a sua mente em desalinho vai também desalinhar vários fluidos necessários e que são trabalhados lá no ambiente da reunião mediúnica não dá para você brigar com o seu vizinho ou fazer um bate-boca ao telefone com o familiar ou ficar todo chateado nas redes sociais e começar a postar coisas indevidas e depois você achar que simplesmente vai para o centro espírita eu faço lá uma prece me harmonizo entra santificado no centro espírita liga o disjuntor liga o disjuntor não é assim que acontece e olha vamos prestar atenção no que os benfeitores espirituais nos colocam porque nós somos preparados com 24 horas de antecedência há todo um planejamento para aquela reunião mediúnica aí você se desarvora todo se desequilibra todo está chegando lá no centro espírita odiando não sei quem aí aí você acha que basta dar uma sacudidela assim como se fosse a poeira bom deixa eu mudar meus pensamentos agora estou entrando no centro espírita deixa eu sintonizar com Jesus isso não é no automático não é desse jeito então o médium precisa tomar muito cuidado mesmo a Maria Clarice pelo WhatsApp boa tarde amigos queridos perdoar sempre é só ouvir a prece que Jesus nos ensinou perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores então fui desde pequena criada com esses preceitos Moisés nós nós não somos perfeitos estamos ainda nessa nessa caminhada então se eu não perdoo eu tenho o direito de pedir o perdão de ser perdoado pelos meus delizes pelos meus deslizes pelos meus equívocos como ela diz aqui como a oração perdoar sempre como Jesus nos ensinou perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores perfeitamente porque Pedro de Camargo ensina que a justiça divina é acompanhada de misericórdia e o objetivo da misericórdia é justamente nos estimular a gratidão mesmo não sendo merecedores é meta para todos nós alcançar os valores que nós temos dentro do planejamento divino agora esses passos para chegar a essa condição vamos lembrar aqui o caso de Alfredo e Esmalha no livro Os Mensageiros lá entre o capítulo 13 e 14 quando Alfredo relata na sua existência última possui um sócio que comungava com ele perfeitamente dos ideais financeiros tinha a sua esposa maravilhosa Esmalha muito amor em família sendo que o sócio se apaixonou por Esmalha e como ela não deu ensejo de proximidade para ele ele resolveu usar o veneno da calúnia causando então um grande embaraço porque Alfredo depois afirma ele aceitou inocular-se desse veneno ele permitiu-se ao julgamento então o sócio fez de tudo pagou uma pessoa para entrar na casa deixou um chapéu no meio do caminho como se fosse alguém invadindo que já tivesse algo mais envolvido com a própria esposa ele saiu atirando no vulto não conseguiu acertar ninguém não conseguiu matar graças a Deus mas expulsou a mulher de casa que foi morar então com a sua mãe ela definhou adquiriu tuberculose desencarnou mas alcançou a espiritualidade com a consciência tranquila portanto um espírito com saúde que o recebeu no limiar da vida ainda no umbral e Alfredo começa então a trabalhar a recuperar-se e a proximidade com o algóis então ele mostra uma uma receita né como recuperar-se diante de alguém que causou uma desdita enorme na sua vida que realizou uma ofensa gravíssima que provocou uma atitude imperdoável a princípio então ele ensina primeiramente você começa a tolerar o que concorda com Paulo de Tarso que você não consegue perdoar começa tolerando depois da tolerância você vai desenvolver a empatia que é coloque-se no lugar do outro imagine na circunstância dele nos limites que ele se encontra o que você faria no lugar dele e aí você estimula a compreensão da situação ao ao entrar no caminho da compreensão você inicia um processo de vínculo com a oração em favor daquela pessoa ore pelos seus inimigos Jesus ensina ao orar você vai pensar em como fazer o bem para ele até se aproximar fisicamente ele conseguiu apertar a mão dessa pessoa e reconciliou-se com ele o que lhe deu um grande alívio o que o fez o diretor de Campos da Paz que é uma coluna espiritual de assistência a inúmeros desencarnados necessitados e Esmalha permanece visitando a ele periodicamente ele não pode vir onde Esmalha está no mundo superior mas Esmalha pode vir e ficar alguns dias com ele para matar a saudade então não existe nada impossível até citando também o livro em busca do sentido do Victor Frankl que é um outro caso também muito grave um psiquiatra que passou por Auschwitz ele diz isso o ser humano é capaz de superar-se e encontrar-se nos momentos mais brilhantes das suas vidas nas adversidades mais drásticas então com todas as atitudes infelizes equivocadas do campo de concentração uma pessoa ficar seis meses sem escovar os dentes de não poder lavar a própria roupa de dormir em beliches de nove pessoas com dois cobertores sem travesseiro sem se alimentar adequadamente recebendo de um próprio judeu como capo que fazia administração e realizava atitudes gravíssimas batia escorraçava e ele encontrou o sentido de viver diante de todas essas adversidades e vir nos contar o que passou então nós temos muita capacidade de superação para nos permitirmos ao mal perdoar não é você pensar ele não merece que eu perdoe pela gravidade da atitude que fez o perdoar é independente do merecimento do outro que ofendeu é para nós nos libertarmos do mal então a profilaxia a didática de Jesus é essa é perdoar para nós nos libertarmos do mal que nós recebemos e acolhemos esse é o caminho então e retemos e retemos Nádia a Bianca a Branca de São Gonçalo falando dessa questão do esquecimento do tempo ela pergunta o seguinte então quando lembro do mal que me fizeram é porque ainda não perdoei? Oi Branca um abraço para você querida não não é exatamente isso você pode perdoar mas a sua memória tem um registro e ele pode assomar não é isso? ele pode refluir em algum momento o que não significa que você não tenha perdoado significa apenas que está lá registrado armazenado agora se isso sobrevier ao seu plano consciencial e então você se permitir reviver algum momento em que você não tenha perdoado em que você se deixe desorganizar emocionalmente em que você sinta que refluiu um desejo de revide até mesmo de vingança ou vingancinha né aí sim aí você lembrou e não perdoou porque uma outra coisa é você lembrar simplesmente porque está registrado está lá no seu na sua memória de armazenamento aqui pelo facebook alexandra fernandes tânia regina sirley santos mandando agradecendo ao moisés pela exposição dele a sônia maria dos santos eu não esqueço mas o sentimento ruim que a lembrança causa eu já não sinto é isso é isso exatamente peço que as ofensas que os ferem muito e que temos que fazer grande esforço para perdoar são situações mal resolvidas penso né são situações mal resolvidas em existências passadas melhor resolver por aqui para não arrastar para a próxima e aí para não contrair processo obsessivo com certeza é outra esperteza nossa né sem dúvida assim você se resguarda não vai conquistar porque seria até uma coisa de conquistar um processo obsessivo que é mais uma incoerência da nossa parte lembrando que não existem apenas as causas ligadas ao passado existencial nosso existem as causas também atuais do presente com o nosso orgulho nosso egoísmo nossa imprevidência provocando situações eu lembro aqui para ilustrar rapidamente o trazer do nosso Chico Xavier de volta aqui que certa vez ele estava lá atendendo as pessoas e uma senhora chegou lá toda lacrimosa e reclamando do esposo que não suportavam mais o esposo e o Chico disse olha minha filha minha irmã tem que perdoar o nosso mestre pediu para perdoar setenta vezes sete vezes e ela falou pois é Chico mas olha só eu já cansei de perdoar quatrocentos e noventa vezes aquele traste lá não aguento mais e aí o Chico olhou para ela e ficou assim meio confuso que ele não esperava uma resposta dessas aí o Emmanuel veio lá em socorro diga a nossa irmã que Jesus quis dizer perdoar quatrocentos e noventa vezes cada ofensa tá esse é o exercício mas é isso aí é aqui e agora às vezes nós não não estamos nos dando bem com o outro não é porque estamos arrastando coisas do passado não é por causa desse nosso orgulho desse nosso egoísmo isso e está ocasionando hoje mas é como ela colocou aí mas é aqui e agora que precisa ser resolvido nada de arrastar isso para o depois da morte porque aquilo que você não resolve aqui fica mais complicado depois são as aflições capítulo quinto do evangelho segundo o espiritismo isso e também tem um caso do Chico sim que em Pedro Deupodo ele caminhava uma calçada aí o amigo dele supostamente passava para outra calçada ele entrava na farmácia e se o amigo estivesse saia na padaria a mesma coisa na praça igualmente aí mano eu não sei o que está acontecendo a pessoa simplesmente não quer falar comigo então vai lá e pede desculpa para ele mas eu não fiz nada para ele mesmo assim você vai lá e pede desculpa para ele você me desculpa não foi nada disso você vira para lá aí abraço e acabou o problema ele nem sabia o que era nós temos participação aqui da Suíça Tânia Estúdio Stidvil Stidvil Daninha um beijo para você obrigado pela correção Nádia Ana Paula Menezes Perdoar é maravilhoso todas as transformações para o bem acontecem para quem perdoa Rosemary Ribeiro agradeço profundamente suas palavras mas ela não se refere a quem qual dos debatedores pois realmente estou precisando muito trabalhar isto em mim pois é desafiador todos os dias na minha vida diária Maria de Fátima do Nascimento o programa está maravilhoso a Tânia desculpar se não puder perdoar Zélia Araújo Lima de Guaíba Rio Grande do Sul agora descobri esse tesouro de rádio perdoar perdoar é desafiador para a alma ainda temos muitos 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 Melindres Darcy das Neves um forte abraço a todos Humberto Azariti Júnior entendo que Deus não perdoa porque não se sente ofendido Isaura Kaufman abraços a todos Deus os abençoe Lúcio Rocha também aqui mandando a sua participação e nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa eu vou pedir aos debatedores que façam as suas palavras finais as suas últimas considerações em relação a esse tema começando pela nossa querida Nádia pois é queridos quando nós dizemos que precisamos disso ou com os nossos ouvintes ou internautas acabaram de declarar tenho essa dificuldade todos saibamos que com humildade precisamos reconhecer que todos experimentamos essas dificuldades em gradação diferenciada pode ser mas todos ainda no nível evolutivo em que estamos precisamos disso é preciso humildade para reconhecermos as nossas dificuldades porque ninguém é capaz de corrigir alguma coisa que não conhece aí nós fazemos aqui um eco aquela orientação do da figura exponencial de Sócrates não é isso? homem conhece-te a ti mesmo é preciso nós mergulharmos em nós mesmos para vermos o que está ali ainda precisando de luz para fazermos isso e como a dificuldade de perdão talvez seja maior segundo nos indicou Jesus ao longo de toda a sua jornada vamos desenvolver a nossa postura mento espiritual Marcos em 20 segundos por gentileza lembrando que o ato do perdão é um ato de amor ao próximo e a si mesmo então vamos nos esforçar para compreender tolerar e superar os nossos problemas de convivência com o próximo perdoar é tudo de bom força e coragem querido ouvinte use a luz do mestre em seu coração para executar a libertação de todo o mal muita paz amigo ouvinte o Eduardo está me lembrando aqui o programa de segunda-feira debate na Rio com o Eduardo Araújo o tema suicídio e suas consequências uma boa tarde a todos e fiquem com Deus debate na Rio Rádio Rio de Janeiro